Portela As cores que escolheste com vaidade E exibes na cidade, sempre chamando atenção São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição Cai, véu de água pelo ar Ai, Portela, o teu cantar Faz brilhar a tua luz Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor ao Oswaldo Cruz Portela, já disseram que o teu mando Pintar de azul e branco Lembra as cores do céu Se passas na avenida decidida Trocas de samar com a vida É de tirar o chapéu As cores que escolheste com vaidade E exibes na cidade, sempre chamando atenção São cores São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição São cores São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira da Virgem da Conceição São cores que carregas na bandeira Que ilumina a cachoeira da Filhar Those Por isso vou levando com respeito Duas cores no meu peito Por amor aos Baldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor aos Baldo Cruz Duas cores no meu peito Por amor aos Baldo Cruz